Bom, enquanto o júri pensa, analisa, tem a difícil missão de selecionar apenas 4 meninas dessas 7 candidatas. Eu queria mandar um alô aqui pra Neuza Rodrigues e o seu Zé Luiz que estão assistindo o programa. Aproveitar pra mandar também um abraço para a Geuza que veio de Manaus e está assistindo o programa na casa de Ítalo Rodrigues. Muito obrigada pela audiência de vocês, viu? E agora a gente vai ali com o resultado dessa seletiva do concurso Garota TV Picos 2012. Vamos lá conversar ali com o pessoal. Tem o microfone aí? Tem. Agora a gente vai começar com a Adélia. Adélia, é difícil missão pra essas meninas ser avaliada por você, hein? Nossa, que honra estar aqui hoje. E eu adorei as meninas, os corpos esculturais. Elas estão de parabéns. E é um incentivo muito grande pra todas as meninas que gostam de desfilar a Garota TV Picos. Elas estão de parabéns. É, Bertão, o que você achou aí? Eu vou dar o resultado em mais, assim, vou dar uma avaliação brévia antes de dar o resultado. Aqui a gente vai fazer uma seletiva, não tem primeiro, segundo e terceiro lugar, não. Só pra questão de quem foi melhor hoje, entendeu? Porque a gente vai escolher 10 meninas finalistas pra participar da grande final que vai ser agendada aí pro Bordorigo Carvalho. Vou passar aqui pra Aldilene antes de dar o resultado. Isso. Pra ela fazer uma avaliação. Muito, muito bonito mesmo. As meninas fazem bem feito, desfilam todas as vezes. Lógico que tem umas que se destacam melhores. E é uma missão difícil ter que escolher alguém hoje. Mas, assim, eu deixo um recado pra que continuem na luta, porque vale a pena e elas chegam lá. Como é o exemplo da nossa amiga aqui do lado. Parabéns pra todas. Ok, vamos lá, Ué? Foi, vamos lá. Eita, gente, olha, deixando bem claro, todas são bonitas, merecedoras, mas sempre aprendam a ganhar e aprendam a perder. Na vida é desse jeito. Então, umas melhores, outras na frente, outra oportunidade. Soube que tem uma menina que participou de uma seletiva e perdeu e veio fazer aqui uma repescagem, entendeu? Enfim, hoje pode ser a oportunidade dela, quem sabe. Então, vamos dar um resultado. A partir do quarto, no quarta colocação de hoje. A quarta colocada, então? A quarta colocada e finalista é a Joseane Santos. Pode entrar, Joseane. Bota a música aí, DJ. Joseane que precisa melhorar só um pouco da simpatia, mas não é alta, dá pra ser modelo, quem sabe, hein? Que bonita, a Délia diz que adorou o perfil dela. Parece ser bem novinha também, né? É, com certeza. Ótimo. A terceira candidata. A terceira classificada da noite é a Gutiely. 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 Que foi pra pescagem, voltou, arrasou aqui, ficou classificada também pra final. Linda essa menina, viu? Não sei por que que eu escolheram ela, viu? Porque eu quero trabalhar com ela na final, ora. Ótima passarela, viu? Ai, meu Deus, que difícil. Ai, meu Deus, que difícil. Esse segundo lugar foi difícil. Ai, meu Deus, que difícil. A terceira agora, né? Segunda. Segunda finalista de hoje. A segunda. E ela já participou também da outra, ela do outro, é a Valkinieri Duarte. Segunda finalista para o concurso Garota TV Picos, Valkinieri Duarte. Ela já participou, voltou, né, Valkinieri? Linda, arrasou. Simpatia ótima. Passarela perfeita. Mais uma vez, né, Valkinieri? Na final. E promete, hein? Promete. Você nem sabe o quanto promete a produção esse ano, vai arrasar, viu? Prometo um show aqui. Lembrando, Mayara, que essas meninas vão ter que me aguentar, isso é brincadeira. Eu imagino, viu? A paciência. Arrasou. Ai, quem será, hein, agora? Primeira finalista dessa noite, quem será? Gente, ela surpreendeu porque ela, além de desfilar muito bem, ela tem um carão que a Adélia... Eu quero esse carão. E quem levou a melhor da noite, que desfilou melhor para a gente, para nós três aqui, em geral, em consenso, foi a Marília Moura. Primeira finalista dessa noite, que vai estar participando e concorrendo ao título de Garota TV Pimpos 2012. Carão, hein? A roupa tá fechando, adorei a sandália. Quero essas sandálias. Nossa, Mayara. Hoje é programa Mayara Gondra. Pronto, estão aí as quatro finalistas, né, para o concurso. Mayara, muito bonita. Parabéns às outras que não entraram. Não é nada pessoal, mas que realmente elas se destacaram. E eu vou só lembrar uma coisa, Mayara. Que o que eu tô fazendo para a abertura desse ano, essas meninas vão... Se prepara, viu? Assistem em casa, venha pra cá, que a estrutura vai ser perfeita. Agradeço ao Dourinho Carvalho mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos e a você, linda, como sempre. Obrigado, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a participação de vocês aqui, viu? E agora as quatro finalistas aqui no palco do programa, juntinhas. E agora as quatro finalistas aqui no palco do programa. O programa Dourinho Carvalho chegando ao fim nessa noite de sexta-feira. Uma pena. Muito obrigada, gente. A você em casa que dedicou um pouquinho do seu tempo a estar aqui nos acompanhando. A vocês que subiram aqui ao morro. Muito obrigada por prestigiar o nosso show. Queria agradecer aos meus patrocinadores. A loja Basque Chique, que me vestiu. Hoje é roupa e acessório. Ficou por conta da loja Basque Chique, que fica localizada na rua Coronel Luiz Santos. 804 no centro. Fones 3422-5399. Ou então 9921-8502. Também agradecer a minha amiga Medinhas Ré. Por sempre estar aí produzindo meus cabelos. Muito obrigada, gente. Obrigada, Deus, pela oportunidade. E agora, gente, antes de encerrar, vou chamar aqui o Grupo Admó para encerrar o programa com vocês. Próxima sexta-feira tem aniversário de três anos do programa Dourinho Carvalho. Na apresentação, claro, do Dourinho. Gente, muito obrigada pela participação, por ter estado conosco. Com vocês agora, o Grupo Admó. Tchau, tchau e até a próxima sexta-feira. Dia 15 de dezembro, o Grupo Cultural Admó estará realizando o grande festival de dança lá na quadra do IMH, não é isso? A partir das 19 horas, não percam. Tchau, tchau. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. As moças do Vila Rica hoje tem ocupação, gosta de ver Maria Bonita namorando Lamião. Gosta de ver Maria Bonita namorando Lamião. Eu te ensino a fazer renda, eu te ensino a namorar. Tu me ensino a fazer renda, eu te ensino a namorar. Lamião desceu a terra, foi dançar em cajaceira. Encontrou Maria Bonita e virou mulher rendeira. Encontrou Maria Bonita e virou mulher rendeira. Olê, mulher rendeira, olê, mulher rendeira.